Oi, eu sou a Luziana do Oveio Brasil e hoje eu comprei a prova que eu nunca provei, eu já criei, mas não se aprovou, leite de cabra. Eu criei por pouco tempo cabra, mas elas são muito desobedientes. Cabra não é ovelha, ovelha é ovelha obediente, você dá o nome de um a uma e o resto obedece. Mas cabra não, vamos fazer a diferença. A ovelha você chama um e o resto vem. Você elege um como sendo o cabeça, você vai chamar sempre aquilo ali e aquele vem. E o resto vem atrás, as outras que estão juntas vêm atrás. As cabras são diferentes. Se você chamar uma cabra, todas elas se escondem, pra não ir. Eu não sei que vocês levem comida, mas eu também já fiz esses testes, não adianta fazer nada. Elas são independentes. Não sei se todo mundo tem essa opinião. Não sei se todo mundo tem que fazer nada, mas eu tenho que mostrar pra vocês o queijo de cabra. Eu tenho que evitar essa lâmpada, porque ela deixa a gravação amarela. Vamos lá. Espero que não caia tudo aqui. Tá bom, ok. Então. Eu tenho um apoio, tenho mais. Vamos lá. Então aqui está o queijo de cabra. Ele é mais... Eu sei que tipo dele. É cottage. Sei lá. Minho, minho. Oh. Le... Soft. So... É... Maceio. Então ele não tirou muito do líquido. Não vai lá. Eu não entendo nada de queijo de cabra. Eu estou abriendo. É a tua igua mãe. É abriendo pelo fundo. Eu vou abrir aqui o recipiente. Eu nem mostrei os valores nutricionais, não foi? Os valores nutricionais é, por 30 gramas tem 3.5 lipídios, 5%, né? 2 colheres, não é 30 gramas, é uma colher só, é uma colher de sopa, essa colher que tá meio foda de vida. Fibra, não tem, gordura saturada, 2 gramas, insato, trans, 0.1 grama. Carboidrato e glucídio, 1 grama. Fibra, não tem, açúcar, não tem. Olha! Então é ótimo pra quem tem diabetes. Bora lá, né? Deixa eu ver aqui. Vou tirar um pedaço aqui pra provar. Esse é bem mole mesmo, né? Como eu peguei no pacote, não posso pegar com a mão. Deixa eu lavar aqui a mão, pra eu poder mostrar pra vocês a questão. Tá vendo? Ele é como se fosse uma pasta, dá até pra modelar, fazer umas bolinhas. Então, porque deixaram umidade, eles não espremeram, né? Tem um gosto, um gosto de cabra. Você já sentiu o cheiro de cabra? O cheiro é a mesma coisa. Começa um azedo, que é o que coloca pra formar o leite, pra formar o queijo. Você coloca alguma coisa que talhe, né? Como o vinagre, o limão, aí ele talha. Então, você tem primeiro aquilo azedo e o sal. Não dá pra morrer, não. Se você botar um pouquinho de adosso até aqui, ele vai ter que sobreviver. É um gosto prontinho da cama, né? É um gosto prontinho da cama, né? É um gosto prontinho da cama, né? Eu não sei. Mas, enfim, eu não sei porque esse quente é caro. Eu acho que é porque a cabra dá pouco leite. Porque vocês já sentiram o cheiro do couro da cabra. Então, eu comecei um gosto do couro da cabra. Aqui, não. Tá bom, deixa pra lá. Terminei o vídeo. Beijos. Fiquem com Deus. Ai, quem gosta, prove. Mas, olha, não me dê não, tá bom? Não me dê não. Que eu tô dispensando. É por isso que o povo só vende eles todo temperado, cheio de hielo, que não sei o que. Obrigada por ter assistido. Beijos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.